Onde funcionava o salão de beleza da Priscila, agora está vazio. A casa também foi desocupada. A mulher precisou sair do imóvel por conta do risco do barranco que fica atrás da casa dela desabar. A Yara é mãe da Priscila. Ela também foi notificada pela Prefeitura de Vila Velha e deixou a residência. Agora, mãe e filha precisam pagar aluguel para viverem em segurança. Estou pagando aluguel da minha casa, eu e a minha mãe. Inclusive, estou pagando o aluguel também do meu comércio, porque eu também trabalhava aqui. Então, além de não poder morar, eu não posso trabalhar. Então, estou pagando dois aluguéis. Na tentativa de resolver ou pelo menos minimizar o problema para os moradores, a Prefeitura aqui de Vila Velha construiu esse muro de contenção aqui desse lado do barranco. O problema é que o muro parou aqui, só que do lado de cá, o barranco continua exposto. E a cada vez que o tempo muda e ameaça chover, a preocupação dos moradores aumenta. Eles fizeram menos da metade e muita população ainda está correndo risco aqui ainda. Inclusive, a minha família, né? Eles fizeram o muro de contenção e a água agora está acumulando atrás do meu muro, atrás do muro da minha vizinha, o barranco desaba, toda vez que chove cai um pedaço, toda vez que chove agora está invadindo água dentro do nosso quintal. O problema do barranco já é antigo e há tempo causa dor de cabeça para pelo menos 20 famílias de Ilha da Conceição, em Vila Velha. As casas dos moradores que vivem em área de risco ficam de frente para a Avenida Jerônimo Monteiro, a principal do bairro. Mas o pesadelo fica na parte de trás. Devagarzinho está começando a estragar tudo e corre-se o risco do barranco cair e matar todo mundo, né? Como vocês filmaram aqui, essas casas aqui de cima podem acabar caindo em cima da minha casa. A prefeitura já estava ciente do problema desde 2019. Segundo a Priscila, parte do muro só foi construído quando o barranco cedeu e invadiu a casa da vizinha dela. O desastre foi registrado no ano passado e o cenário era de destruição. Se demorou tantos anos para poder chegar e fazer esse muro de contenção aí, só fizeram quando caiu em cima da casa da minha vizinha, vai esperar cair em cima da minha casa também. Só que os moradores desejam que a construção do restante da contenção seja finalizada. Não sei como é que vai ser isso aí não, minha filha. Está complicado a situação aqui para nós. Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que o deslizamento de terra ocorreu em novembro do ano passado e que a Secretaria de Obras realizou a contratação emergencial de estabilização de talude e concluiu a contenção na área atingida. Disse ainda que a contenção da outra parte da encosta de Ilha da Conceição será realizada depois das obras nas áreas consideradas de risco muito alto. Ainda segundo a Prefeitura, o Plano Municipal de Redução de Riscos identificou 104 setores de risco no município.